E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui tá falando do Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Pessoal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série realizando pedidos, desejos dos inscritos aqui no servidor Véi, deixa muito gostei nesse vídeo, que é uma série que vocês curtem muito no canal Se inscreve aqui, é 3 vídeos todos os dias, 1h30 da tarde, 7h da noite, 9h da noite Aí embaixo na descrição tem meu Instagram, Facebook, Twitter Se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, fechou? E galera, pra quem não sabe essa série, basicamente eu pego uma plaquinha Vou na ilha de player por player, jogador por jogador E vou colocando qual o seu pedido, qual o seu desejo E a galera vai falar, sei lá, quero criativo, quero VIP e coisas do tipo assim, beleza? Bom, vou ver qual vai o seu desejo, pedidos da galera Pessoal, outra coisa, se você curte live stream, a primeira inscrição é stream credit Vai lá e me segue, porque eu faço live todos os dias lá Então me segue, porque é muito importante, fechou? E é isso, galera, até o próximo vídeo Na verdade, eita, o que que é isso? Tô achando que é o final do vídeo Mas é, até o próximo vídeo Não, na verdade, esse vídeo, é, é o topo gay Beleza, deixa o vídeo gostei, bora realizar o pedido dos inscritos E eu já volto com vocês, fui! Bom, galera, beleza, mano, começou aqui, na verdade, vai começar a partida Vou ter que dar barra start, porque basicamente Já é um pouco de noite e não tem tanto player aqui Pra gente gravar aqui e jogar O nosso realizando pedidos Vai ser uma galerinha da hora aqui online Vamos aqui, vamos então fazer isso aqui, deixar muito gostei desse vídeo Muito like, galera, porque eu amo essa série de fazer Porque é muito legal, muito divertido E ter uns pedidos malucos e tal Bom, vamos pôr nosso game mode 1 aqui E vou fazer uma coisa muito tchau Isso aqui que é o seguinte, galera Vou proteger minha cama aqui com bad rock Pra ninguém quebrar minha cama Que cor que eu sou? Verde escuro Oh, yeah Boa, beleza, calma Tirei aqui Que fechou Boa, somos verde escuro, galera E isso é da hora Porque daí eu venho aqui, ó E protejo a cama com a cor verde aqui E sua vó, mano Boa, fechou então, galera Vamos então atrás da ilha das pessoas aqui, mano Tá um mega de um calor aqui onde eu moro em Rio Claro Juro, tá muito calor mesmo Bom, deixa eu ver aqui dentro de uma pessoa aqui já What the fuck, mano O cara já caiu no vó, velho Pra que fazer isso, velho Bom, calma Deixa eu ver aqui Qual o seu pedido Pronto, tá aqui, mano Qual o seu pedido, cara The God Place Hein Qual o seu pedido Qual o seu pedido, mano Por favor, cara Dê o seu pedido, hein, cara Quero muito saber o que você quer Really? Yeah Really, 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 really Ele porque deu ser realidade Se é real isso Sim, mano Sim Vamos ver, galera Qual o pedido desse cara, mano Estou com medo Vamos ver, vamos ver E... Está escrevendo uma bíblia Galera, eu tô com muita gripe Com muita tosse Desculpa, minha voz Meio cagada Ou se às vezes eu tossi É porque eu tô muito doente E o cara tá escrevendo uma bíblia na placa, né É... Vip pra sempre na minha conta Os detalhes da Xtreme Infelizmente, mano Vip eu não consigo, cara Você perdeu A sua chance, mano Boa Vai o cadão pra sua ilha Pronto Beleza Vamos na ilha desse cara aqui, então E beleza Qual o seu pedido Mano, Vip eu não consigo setar, galera Eu não sei por Vip Ahn, não sei se eu posso fazer isso Porque o servidor não é meu Mano, qual o seu pedido, cara? Vamos ver o pedido desse cara Mano, Vip não tem como Não tem como Vamos ver desse cara aqui É o Testa Vou ver Ih Tem algum pedido, cara? Alguma coisa assim Boa? É... Quatro packs de esmeralda e dima Tá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pô, cara Você vai morrer, velho Tchau Você vai aqui Perdeu sua cama E você vai perder Pro cara Putz Não Ele perdeu tudo Que ele tinha Meu Deus Ele perdeu Olha esse cara aqui, galera Aqui, ó Qual o seu pedido Vamos ver qual o pedido Desse cara aqui O veneno Gods Ele Brags Mano, o cara perdeu Caraca, velho O outro tá muito rico Juro Qual o seu pedido, mano? Vou ver qual o pedido dele Um pack de dima Fechou É com você, mano Boa GG Deu pack de dima pro cara O cara vai ser feliz E alegre Contente Boa Até que o senhor Gustavo Que Tem um senhor no nome Então o cara deve ser inteligente Qual o seu pedido Mano Qual o seu pedido, senhor Gustavo Eu quero saber aí Do fundo do seu coração O que o senhor mais deseja O que o senhor quer, cara? Vamos ver se eu consigo realizar o seu sonho Placa Ok, irmão Se você sabe Você podia ter quebrado essa placa aí E ter pedido, senhor Gustavo Mas é uma coisa um pouco inteligente Galera Pra curar tosse Beba água, ó Isso ajuda Bom Pode ser VIP? Não Não Ele perguntou Tá Não vamos considerar isso como um desejo Tá Vamos dar mais uma chance pro cara Então GM A partida toda Não dá Eu vou pôr GM por 15 segundos Isso também, mano Aí não tem graça O cara vai quebrar a cama de todo mundo Bom, fechou O que que é isso aqui? A cama de quem é isso aqui? Tá, calma Vamos segurar o cara Pronto Boa, galera Tira o GM do cara Aí não tem como, né, mano? O cara GM Pra partida inteira Tá maluco? Boa Deixa eu ver aqui Aqui já fiz os pedidos Ok Ó o amarelo aqui, ó Ó a Flux Skin da Flux Pera, deixa eu ver É uma menina Ahn Qual o seu pedido? Qual o pedido Será dessa menina aqui, pessoal? Que tem skin da Flux Chama Jujuba É Jujuba É Juju Jujuba 72 Juju Pode ser isso? Não sei Ahn Vamos ver o pedido dela Ela quer o quê? Ahn? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Vamos ver Um beijo, seu lindo What the fuck? Hum, zoeira Não posso beijar Na Minecraft Não Mano, ela me pediu um beijo What the fuck, velho A menina me pediu um beijo Ai meu Deus Ó, eu não vou te dar um beijo Eu vou te dar um pack de Dima aí Seja feliz É nóis Bom, vou ver se tem outras ilhas aqui Ela é que cor amarelo, né? É, verde eu não tenho Ali também não tem a cor preta Ela é essa cor aqui Ahn Deixa eu ver se eu acho outras ilhas Esse cara aqui, ó Os negócios já dei coisas pra ele Eu acho Deixa eu ver aqui basicamente A ilha dos negócios é esse aqui, né? É Tá Mano, e agora? Quem que eu já não dei? Já dei pra todo mundo, eu acho Já pedido e tal Já realizei Esse cara aqui é eu, né? Eu vou deixar aqui sem proteção Caso alguém queira Pepo Dá mais uma chance Eu não sabia que você ia tirar Pera Esse perdido que eu pedi VIP valeu? Não, mano Porque eu não sei dar VIP Você logo pediu VIP Se você tivesse perguntado Se VIP valesse Aí sim Seria outros 500, cara Mas não VIP eu não consigo Se você um dia ver Eu não ia ser melhor E ficar pedindo VIP Eu não vou conseguir dar VIP Fechou? Bom Beleza Basicamente consegui realizar Alguns pedidos Mano, a menina me pediu Um beijo, velho E ela vai perder a cama Ela vai perder a cama, galera Putz Hum O cara moscou muito, velho Ela colocou errado Você só, amigo Dropei a obsidian Pra você, menina Boa Mas, pessoal É o seguinte, mano Já vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Deixa muito gostei Muito like Se inscreve no canal Olha o cara Acho que esse cara Que eu dei Um pack de Dima Pra ele Provavelmente Eu não sei Putz Foi sem querer Bro Ele falou Capeta Aí, mano Pega pra você Tem uns itenzinhos aí pra você Bom Mas é isso Vou ficando com o vídeo por aqui Deixa muito gostei Muito like Foi um vídeo aí Realizando pedidos Um vídeo que vocês curtem muito Aqui no canal Então é isso, mano A medida me pediu um beijo Como assim, mano? Tem uns pedidos Às vezes muito loucos O cara quer uma chance de criativo Então vai, mano Vai Tô dando a chance Quero ver só a chance Três Vamos ver o que ele pegou Como que eu consigo ver? Barra In Senhor Gostar Não consigo Como que eu vejo o vetado dele? Barra Inventory Não sei Não sei bem o vetado Bom, mas é isso Seguir o que Deus quiser Que esse cara tenha pego aí O criativo pra alguma coisa Boa, útil Vamos ficar com o vídeo por aqui Segue o nosso request Pra quem não sabe Eu faço live todos os dias lá Então me segue Tá quase chegando a 5 mil seguidores Bora chegar a 5 mil seguidores 5 mil seguidores 5K E é isso Segue o nosso Instagram No Facebook, Twitter Galera, tá na descrição Mano, vai lá e me segue E outra coisa também, pessoal O canal tem três vídeos Todos os dias 1 meia da tarde 7 da noite 9 da noite Então não perca os vídeos Ativa o sininho pra não perder E comenta aí Vou ver uma coisa Comenta menina no vídeo Sim, comenta menina Vamos ver quantos comentários vai ter E ó Seguinte, galera Comenta também Se vocês curtiram esse vídeo Comenta ideias de vídeo Se vocês querem ver aqui Juntamente com o seu like Com muito gostei nesse vídeo Fechou? Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E mano Juro Eu vou até dar o TP De Juba 7 e 2 A menina aqui me pediu um beijo Olha ela aqui, véi Ideia, mano Que... What the fuck Dá um beijo de língua, mano Ela tá pedindo um beijo ainda, véi Tá bom, véi Tchau, galera Até o próximo vídeo Falou E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau